Vem morar comigo, vou lhe avisar, eu farei castigo, se você errar. Vem morar comigo, vou sempre estar sabendo quem eu sou, se você andar direito, você será meu Deus de amor. Se você será feliz, se ouvir meu coração, que murmurando diz, nem tudo é ilusão. Pense na proposta que fiz, se você não errar, será bem feliz. Pense na proposta que fiz, se você não errar, será bem feliz. Você será feliz, se ouvir meu coração, que murmurando diz, nem tudo é ilusão. Pense na proposta que fiz, se você não errar, será bem feliz. Vem morar comigo, vou lhe avisar, eu darei castigo, se você errar. Vem morar comigo, vou sempre estar sabendo quem eu sou, se você andar direito, você será meu Deus de amor. Vem morar comigo, vou lhe avisar, eu darei castigo, se você errar. Vem morar comigo, vou sempre estar sabendo quem eu sou, se você andar direito, você será meu Deus de amor.